Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Como Vocês Estão. Hoje temos aqui algumas noticiazinhas interessantes sobre Elder Ring. Vamos comentar sobre algumas mudanças no sistema do jogo, que vão ser únicos do jogo, em relação ao que a galera está acostumada com Dark Souls. Vamos comentar também sobre adiamento, será que é possível o jogo ser adiado? Será que tem alguma chance disso acontecer? Vamos comentar sobre isso, porque tem uma matéria comentando sobre isso muito interessante também. Então vamos falar em geral sobre Elder Ring hoje, essa maravilha aí. Então antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer no Playstation 5 com o Xbox Series X, acesse o meu link na descrição e lê as regras com atenção para você participar direitinho na maravilha de viver. Então, puxa o banquinho daqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Ok, vamos começar falando dos adiamentos. Será que é possível Elder Ring ter adiamentos? Acontecer alguma coisa, ele ser adiado a essa data que foi mostrada? Então, eu vi isso aqui lá no Game Ranch, um site de notícias, e que eles fizeram uma matéria do porquê que a gente não deve se preocupar tanto com adiamentos do jogo, que eu achei até interessante. Basicamente, o que os caras fizeram? Eles pegaram aqui e começaram a comparar o tempo de desenvolvimento dos jogos, o tempo de anúncio dos jogos em relação a quando eles vão ser lançados. E dá pra ver que a From Software só deixa pra revelar ali a data dos seus jogos quando mais ou menos já tá meio que segura ali da data do lançamento. Ela não dá umas previsões muito mirabolantes ou nada do tipo, que é pra evitar esse tipo de transtorno e o jogo ser adiado aí, né? E pode ser até por causa disso que Elder Ring sumiu por um tempo, porque teve atraso no desenvolvimento e tal. Então eles preferem deixar quieto aí quando eles têm certeza que eles vão realmente lá e mostram uma nova data. A princípio, parece que Elder Ring está em desenvolvimento desde 2017, o que entra no padrão ali de desenvolvimento da From Software, e que de acordo, né, a From Software tem pouco histórico, acho que só o Bloodborne, se eu não me engano, ele teve um adiamento de um mês. Fora isso, a From Software sempre entregou na data certa e ela sempre anunciou muito em cima do seu lançamento, né? Se você for ver, quatro, cinco meses antes aí, os seus jogos eram realmente anunciados a data desde que eles seriam lançados. Então, a gente tem aí mais ou menos a From Software sabendo trabalhar com isso a princípio, né? Mas, como a gente está numa época aí, né, que vocês sabem o que está acontecendo, embora os casos estão diminuindo, ainda mais no Japão, por exemplo, ainda pode ter algum problema ou outro por causa disso e ter algum atraso. Mas, provavelmente, né, pela data, como a From Software já deu data, os atrasos seriam muito poucos. Talvez semanas ou um mês aí de atraso, caso eles precisassem aí dar um adiamento no Elder Ring. Bem, vamos torcer para que eles consigam desenvolver o jogo do jeito que eles precisam para lançar e que consigam dentro dessa data. Infelizmente, se não conseguir, melhor do que lançar do jeito que vocês sabem. Lança, a From Software não tem histórico disso, espero que isso nunca aconteça, mas, né, se tiver que adiar, adia para lançar o jogo direitinho, né? Mas, pelo menos, com isso, ela nunca decepcionou com a gente em lançamentos, nem nada do tipo, né? Nunca foi algo extremamente horrível os lançamentos dela, nada do tipo. Então, a gente tem um histórico bom até hoje, né, por enquanto. Então, é isso. Sobre os adiamentos do jogo, as chances são baixas de acontecer, justamente pelo histórico dela e pelas datas ali de desenvolvimento do jogo, que ela anunciou, realmente, a data oficial de Elder Ring e etc, né? Enfim, agora vamos aqui para as mecânicas de Elder Ring. Algumas mudançazinhas aí, semi-interessantes no sistema do jogo em relação ao que a galera está meio acostumada com Dark Souls. Então, basicamente, uma das perguntas ali, que teve uma entrevista, né, no site italiano, foi perguntar se teria o mesmo sistema de almas como tem em Dark Souls e por aí vai, né? E eles falaram que sim, vai ter o mesmo sistema, estilo de almas, mas que não vai se chamar almas aqui, tá? Se como Bloodborne tem um nome diferente, aqui vai ser um nome diferente também e provavelmente vai ser Runas o nome. Ele falou que esse nome pode mudar no futuro, mas inicialmente você vai acumular Runas quando você derrota inimigo, tá? E quando você falecer, você vai deixar uma marca ali com Runas, que é para você voltar e pegar. Esse sistema é bem parecido, não é uma coisa que vai mudar o nome. E, né, o Elder Ring antes era Great Rune, né, um nome fictício dele que a galera especulava. Então, tem a ver com esse negócio de Runas e pode ser realmente, né, esse nome aí. Não sabe se eles vão mudar, mas enfim. Outra coisa que eles alteraram em relação ao Dark Souls aqui é na questão da estamina. A estamina ainda está lá, da forma que funciona como Dark Souls, com exceção de uma coisa. Agora, para você correr no jogo, você não gasta estamina, né? Todos os jogos todos, quando você usava para correr e fugir de inimigos, sua estamina acabava, né? Você tinha que dar uma paradinha para encher e tal. E agora, não. E eles falaram que é por causa justamente do mundo aberto, que você vai ter uma área muito mais ampla para explorar. E eles acharam que ficaria meio chato o jogador ficar parando toda hora. E eu até concordo. Jogos que tem a barra de estamina, né, para você correr. Eu acho que o Skyrim é assim, né? O Zelda também, se correr e gastar estamina, você ficar parando aí, andando devagar para avançar de novo. É bem chato. Você não está em combate, você não está fazendo nada, sabe? Eu não sei se em combate ela vai gastar. Parece que não. Então, mesmo se você estiver no modo combate ali, você não vai gastar sua barra de estamina apenas nos ataques normais. Então, para correr, você vai correr à vontade para ficar a exploração um pouco mais tranquila, andando de mundo aberto. Eu gostei. Eu gostei e achei até interessante. Eles falaram também sobre a questão de equipeload no jogo, né? O equipeload é basicamente o peso. Quando você equipa uma quantidade de armaduras e armas são muito pesadas, você não consegue usar arma direito, você não consegue rolar direito, né? Eles falaram que vai ter algo semelhante a isso também. Só que parece que a estatística que vai ser vinculada agora é força. Quanto mais força você tiver, mais equipeload você vai ter. Sei lá, é interessante, ao mesmo tempo, e diferente, né? Porque, tipo, no Dark Souls 1 você tinha ali o Endurance. Aí depois foi vitalidade, né? E basicamente eram relacionados a status de vigor do personagem de vida. Agora colocaram na força. Você montar guerreiro ou um esparrudão talvez valha a pena. Será? Porque você já vai para a força, já coloca um armadurão bolado, tá ligado? Então vai dar para você criar provavelmente uns personagens aí um pouco mais diferentes, mudando o atributo de aguentar mais armadura, né? Do peso da armadura mudar para a força, tá? E em cima do cavalo ele falou que não vai afetar em nada o seu peso, tá? Essa porta com a armadura gigante, que a movimentação vai ser a mesma e vai ser padrão. Eu acredito que, tipo, para eles não teriam que ficar fazendo cada tipo de equipe low de arma e armadura em cima do cavalo, ter que mudar toda a animação do cavalo, eu acho que é padrão. Eu acho que por mais que a arma tenha um ataque totalmente diferente das outras armas em cima do cavalo, ela vai acabar se comportando como uma arma da classe dela. Eu acredito que é assim que vai funcionar. E ele falou também que vai ter estatísticas já clássicas do jogo, tipo força e destreza, por exemplo, mas que terão também estatísticas novas relacionadas à Elder Ring, né? Bloodborne faz isso também, tem umas estatísticas diferentes, né? Cada jogo só, às vezes, eles mudam a estatística, adicionam, remove, enfim, isso daí era meio previsível. Também foi comentado uma coisa interessante, nova no jogo, que é a questão de receitas dentro do jogo, né? Você vai encontrar receitas espalhadas pelo mapa e você vai precisar de ingredientes para poder fazer essas receitas. desde alimentos que você usa, que pode dar efeitos temporários, tipo boost de ataque, boost de estamina, sei lá, até você craftar flechas. Não sei se isso vai valer para as armas também, mas provavelmente vai valer para as armas. Ele chamou a atenção para uma coisa interessante que vai acontecer no jogo, que, por exemplo, alguns itens você vai precisar de carne, de bicho que você vai caçar, ossos, então você vai ter provavelmente essas coisas de mundo aberto, já tem, né? Vai ter um bichinho lá parado, andando, você pode pegar e dar uma flechada nele e catar o loot dele. Às vezes, até bichinhos passivos mesmo. Essas mecânicas que jogos de mundo aberto já exploram um tempão, né? Então, a gente vai ter esse sistema e agora com o sistema de receita, né? Ele falou que é bem simples, não é nada avançado, então provavelmente é isso. É uma receita, vai falar quais itens você precisa, vai ver se você já tem no inventário, você clica e crafta. Eu acredito que vai ser algo nesta pegada. Mas é interessante essa mecânica bem assim, mundo aberto mesmo, né? Que tem esse parado de receita e tal, você coletar itens e coisas no cenário. Não sei se isso vai se expandir para você coletar, tipo, minérios ou algo do tipo, quebrar pedras, sei lá, mas o fato é que vai ter essas receitinhas no jogo, desde você fazer flechas para o inimigo dormir, por exemplo, que a gente viu, né? A galera que assistiu o vídeo, inclusive, comentou sobre isso. Até coisas de alimento mesmo, para você ajudar no jogo. E não sei se se curar também, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas aí, dependendo de como eles aplicarem isso aí. Ele comentou um pouquinho sobre o sistema de senhas, que vai ser igual, você digita uma senha, seu amigo digita a mesma senha, e por causa dessa senha, vocês pareiam o mesmo mundo. Só que ele falou que vai ter agora, tipo, uma senha de grupo, não sei como isso vai funcionar, mas parece que você pode colocar essa senha de grupo, mas 50 pessoas podem colocar a mesma senha, e só essas pessoas se invadem ou se ajudam, e essas pessoas só vêm ali, tipo, marcas de onde a pessoa faleceu, daquele grupo que ela colocou, tipo, mini servidores, pelo que eu entendi, tá? Mas foi meio por cima que ele falou, não dá para saber, mas eu entendi como mini servidores mesmo, que você pode colocar a senha e entrar pessoas lá para ajudar várias pessoas, compartilhar, tipo, características do mundo dela ali. E, enfim, por último, ele só falou daquelas criaturinhas que chamaram muita atenção, que foram aquelas criaturinhas dentro dos vasos, né, dentro daqueles vazinhos, e ele falou que você pode até tentar fazer amizade com essas criaturazinhas aí, né, você vai até descobrir um pouco mais sobre elas, mas que, para fazer amizade, ele não te garante que você não vai precisar quebrá-las. Fica um mistério aí, meio curioso, mas essas criaturinhas aí chamaram bem a atenção da galera que viu, eles eram fofinhos, né, e engraçadinhos as criaturas do pote aí. Enfim, galera, esse aqui é o que eu tenho para falar sobre Elder Ring, né, sobre se ele poderia ter adiamentos e algumas mecânicas novas, qualquer mais informação a gente chega aí falando, hoje provavelmente iremos fazer uma live aí em 5 horas da tarde do evento da Sony, então marquem aí o sininho, não esqueçam, e é isso, um beijo no popô, abraços, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho